Matheus Nogueira exalta novo goleiro do Paissandu, garante forma física melhor em 2024 e revela desejo de permanência. Titular na reta final da Série C, Nogueira tem contrato com o Portimonense, de Portugal, até o ano de 2026, mas quer ampliar o contrato de empréstimo com o Papão, já falei que quero ficar. Remanescente da campanha de que colocou o Paissandu na Série B, o goleiro Matheus Nogueira espera fazer uma temporada ainda melhor em 2024, já que estava de férias antes de chegar ao time bicolor. Agora, o goleiro vai iniciar a preparação para a temporada com o time bicolor, que começa nesta quinta-feira, dia 14, na Curuzu. Cheguei no meio da temporada. Eu tinha acabado de sair de férias. Ainda não estava bem na parte física. Fomos treinando e regulando no meio da competição, mas começamos a pré-temporada e tivemos um ano cheio. Vamos começar forte e representar melhor ainda a camisa do Paissandu, comenta Matheus Nogueira. O goleiro chegou ao Paissandu para resolver uma crise. Na época, Thiago Coelho e Gabriel Bernardi não passavam confiança. Dessa forma, Matheus logo virou titular. Agora, ele terá que disputar a vaga com o experiente Diogo Silva. Diogo é um grande goleiro, um goleiro muito experiente. Ainda não trabalhei junto, mas já vi jogar. Precisamos de jogadores de alto nível para a Série B. Vinculado ao clube português portimonense, que detém seus direitos, até o ano de 2026, Nogueira espera ampliar seu empréstimo com o Paissandu. Minha vontade é de prorrogar meu contrato de empréstimo. Não depende apenas da nossa parte, depende do portimonense. O calendário de lá é diferente daqui. Quando acabo meu contrato aqui no meio da temporada, lá é o início. Eu sou do portimonense até 2026. Eu vim de empréstimo para ficar até a metade do próximo ano. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.